À medida que as redes se tornam mais complexas e distribuídas, ver e responder as ameaças se torna cada vez mais difícil. Isso gerou uma segurança dispersa, que complica o gerenciamento, fragmenta a visibilidade e limita a capacidade das empresas de responder com eficácia às ameaças. Fala pessoal, tudo bem? Vinícius Souza aqui vos fala. Sou especialista em segurança cibernética aqui na UIT. Antes de mais nada, se inscrevam em nosso canal, deixem um like, ativem o sininho e compartilhem. Ah, sigam a UIT também nas redes sociais. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a arquitetura do Cyber Security Mesh do Dartner, listado como uma das principais tendências de segurança cibernética para 2022. Mas e aí, pai? O que é essa tal de plataforma do Cyber Security Mesh? Nada mais é do que um conjunto integrado de ferramentas de segurança e APIs combinado com um gerenciamento centralizado, análise e inteligência de ameaças. Embora o Gartner chame essa ideia de arquitetura Cyber Security Mesh, por mais de uma década, a chamamos de Fortinet Security Fabric. A Fortinet liderou a doutrina de que uma plataforma de Cyber Security Mesh, ampla, integrada e automatizada, é essencial para reduzir a complexidade e aumentar a eficácia geral da segurança nas redes em expansão de hoje. Ela lida perfeitamente com esses novos desafios complexos. No portfólio da Fortinet, temos mais de 50 tecnologias de segurança e rede, a maior do setor. Foi projetado do zero para interoperar, compartilhando inteligência de ameaças, correlacionando dados e respondendo automaticamente ameaças como um sistema único e coordenado. Além disso, a Fortinet oferece convergências não apenas de produtos, mas também de segurança e rede. O que gostamos de chamar de rede orientada para a segurança, ao fornecer inovações pioneiras no setor, como o Security SD-WAN. Também acreditamos que uma verdadeira plataforma de Cyber Security Mesh deve quebrar ainda mais os cilos de tecnologia e fornecedores, permitindo e apoiando um amplo ecossistema aberto de parceiros de tecnologia. Até este ponto, atualmente integramos e interoperamos com mais de 450 fabricantes de tecnologia. A tendência para uma abordagem mais unificada à segurança é inevitável, seja para proteger desafios emergentes de segurança de rede, como o trabalho de qualquer lugar, seja para combater a ameaça crescente de ransomware, ou para reduzir a sobrecarga de gerenciamento de um amplo conjunto de soluções de seguranças isoladas. O que esperar, então, da plataforma do Cyber Security Mesh de mais alto desempenho da indústria? A grande notícia para os clientes da Fortinet é que eles não precisam esperar até 2024 para que a indústria forneça uma nova arquitetura de Cyber Security Mesh. Eles podem colher esses benefícios hoje com o Fortinet Security Fab. Se você quiser saber mais sobre esse tema, agende um bate-papo conosco sem compromisso. Será um prazer desenvolver uma plataforma de alto desempenho para proteger os dados e negócios críticos da sua empresa. Eu espero que você tenha gostado desse importante tema em nosso canal. Não esqueçam de deixar seu like, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Contem com a UIT, uma empresa parceira e certificada da Fortinet. Obrigado e até a próxima!